E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os benefícios do Pequi que provavelmente você não conhecia. O fruto do Pequizeiro é rico em vitamina A e vitamina C. Principalmente, sua polpa contém uma boa quantidade de óleo comestível, sendo muito rica em vitamina A e proteínas. Os frutos são muito usados para se cozinhar com arroz ou outros pratos salgados, das mais variadas formas. Cozido no arroz, no frango com macarrão, com peixe, com carnes, no leite e na forma de um dos mais apreciados licores de Goiás. Seu grande atrativo, além do sabor, são os cristais que forma na garrafa, que dizem são afrodisíacos. O Pequi tem sido usado por brasileiros como um adicional nutritivo durante anos na preparação de alimentos e as bebidas de sabor, ou simplesmente comido cru, como um lanche. O óleo do Pequi, o qual é extraído do fruto, também é utilizado como um óleo de cozinha. O Pequi com arroz e frango é especialmente popular. O óleo extraído das sementes de Pequi também é utilizado como um óleo comestível. Dentre os principais benefícios do Pequi, estão listados 10 a seguir. Os altos níveis de fibra encontrados no Pequi ajudam a melhorar a sua saúde digestiva. Pequi ajuda na saúde dos olhos. Ao comer o fruto do Pequi e outros alimentos ricos em carotenoides, podemos melhorar a visão, impedindo a degeneração macular e catarata. Ajuda a combater doenças inflamatórias. Graças aos altos níveis de compostos anti-inflamatórios encontrados no Pequi, ele pode ser uma solução natural para as pessoas que sofrem de artrite e outras condições inflamatórias. Reduz o colesterol. Pequi tem um teor muito elevado de ácidos graxos monossaturados, que ajudam a diminuir os níveis de colesterol no sangue e proteger o coração. Fortalece o sistema imunológico. A vitamina C encontrada no Pequi ajuda no sistema imunológico e também potencializa a absorção do ferro dos alimentos de origem vegetal. Equilibra a retenção de líquidos. A combinação de vitaminas e minerais do Pequi beneficia a pressão arterial, trazendo um equilíbrio na retenção de líquidos. Previne o câncer. Estudos mostram que uma dieta rica em alimentos antioxidantes, como o Pequi, pode prevenir diversos tipos de câncer. Ótimo aliado para atletas. O Pequi atua na redução da inflamação nas articulações e na musculatura, algo que ocorre comumente após treinos prolongados ou intensos. Ajuda a tratar gripes e resfriados. É bastante disseminada na medicina popular que jornal a utilização do óleo do Pequi, adicionado ao mel de abelha contra gripes e bronquites. Trata doenças do aparelho respiratório. Desde os tempos antigos, o óleo de Pequi tem sido usado no preparo da emoção de Pequi. E o Pequiolho, para tratamentos das doenças do aparelho respiratório. O Pequi deve ser consumido apenas com as mãos, jamais com talheres. Deve ser levado à boca, para então ser raspado, cuidadosamente com os dentes, até que a parte amarela comece a ficar esbranquecida. E parar antes que os espinhos possam ser vistos. E por ser calórico, deve ser consumido com moderação. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui. Até as próximas dicas!